É isso aí pessoal, finalizando aqui o quinto dia de serviço na Bahia Onde estamos com o projeto de uma tonelada e meia mês O projetinho aqui do Lucas de Jacobina Aqui onde já tem os dois berçários já marcados Amanhã é só aguardar a máquina chegar Para estar fazendo o chapéu chinês Aqui como vocês podem ver já temos o tanque 4 O tanque 3, 2 e 1 Já meio que quase finalizado Aguardando agora só para fazer o sistema de drenagem da água Graças a Deus correndo tudo bem Bem adiantado o serviço Amanhã a máquina já vai vir para escavar a rede de esgoto E a parte dos decantadores